Bora! Vai passar por um minuto, tem que dar. Já está quase. Opa, meu irmão. Caraca. Caraca, velho. Vamos aí. Vai. Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. De florzinha. De florzinha, tô com a bermudinha. Vai. De florzinha. Ganhou. 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 O boné não deu sorte. 25ª. Vamos. Até o fim? Até o fim. Resistência. Bruta número 32. Um, dois. Vou continuar com a mesma boné. Força bruta. Força bruta. Até o fim. Bora. Vai. Bora. Bora. Vamos. Até o fim. Linha. Linha. Minha genética perfeita, rapaz. Mais uma. Vai. Vamos. Linha e vai. Bom, era a final com o Vitor, mas o Faísca chegou. Mas o Faísca é? Como eu disse, até o fim. Faísca? Uxi, ele é Faísca. Gaberna! Agora eu tô cansado, né, meu irmão? Mas vamos lá, até o fim. Isso aqui é força motriz. Vai! Até o fim. Tá boa, não tá boa. Tem! Tem jogo ainda. Até o fim. Uma bola, tu vai. Não, vamos tirar aqui. Se fosse assim, eu também queria, porra. Tem que tirar em roupa. Tem que tirar em roupa. Tem que tirar em roupa. Tem que tirar em roupa, não, porra. Tem que tirar em roupa, não, porra. Tem que tirar em roupa, não, porra. Até o fim. Fala já. Tô já. Boa. Você viu o negócio. Eu vi, eu cortou. Eu vi, eu cortou. Eu cortou pra caramba. O que é isso, velho? Até o fim, cara. Até o fim, eu cortou. Eu vou pra caramba, eu passei na mão. Ficou legal, ó. Minha, minha. Cara, segura a mão. Olha aqui, ó. Segura bem. Muito bom. Tem jogo ainda. Segura, meu. Segura essa porra. Segura na trava. Segura na trava, meu. Meu Deus, que amei tirou bom. Ih, mano.